Turn down for what? Muito mais vida e vamos ver aí Como eles se saem pra matar essas tropas Beleza? Então se liga só Partiu pro vídeo, vamos lá É isso aí rapaziada, vou chamar aqui Uma batalha amistosa e a gente vai Tentar mostrar pra vocês como funciona Partiu? Eu tô aqui no meu iPad Desenvolvedor rapaziada, então vamos lá Vamos ver como vai funcionar essa loucura Rapaziada, bom, é isso aí rapaziada Agora vamos entender aí quem se dá melhor O Bárbara de Elite ou o Gigante Real Coloquei ali o Gigante Real Vamos colocar o Bárbara de Elite aqui pra gente ver Como vai funcionar, na sequência A gente vai tentar aí colocar um corredor Pra ver como o corredor se sai Ó, o Gigante Real quase não tem Um jeito contra o É, os Bárbaros de Elite, olha o corredor Cara, olha o corredor mano, sai louco Olha o Bárbaro de Elite Correndo atrás do corredor cara, que loucura Vamos ver, Bárbaros contra Bárbaros de Elite Vamos lá, vamos ver como vai ficar É, só sobrou um ali, é maldade até né Bom, sobrou três ali agora Vamos colocar aqui os Bárbaros de Elite Pra tentar entender aí quem se dá melhor Nossa, mas não tem nem jeito Olha isso Os Bárbaros de Elite se destroem rapidamente cara Coloca aqui o Gigante Esqueleto Gigante Olha isso daí, vamos ver Vamos ver se ele vai morrer rápido É, agora a torre tá ajudando ali rapaziada Mas, olha o que ele tirou de vida Desse Esqueleto Gigante Rapaziada Bom, vamos lá Vamos matar ele aqui Vamos novamente testar aqui Deixa eu rodar meu deck Rodar meu deck Pra eu poder testar de novo E vamos colocar agora Um Golem Rapaziada Então vamos colocar aqui ó O Golem Já coloquei o Golem E a gente vai testar aí Como os Bárbaros de Elite Se, se É Como eles fazem pra poder destruir Esse Golem Se é mais rápido Se não é tão rápido Vamos ver aqui como vai ficar Rapaziada Bom, vamos lá É isso aí Vamos lá Vamos testar agora Coloquei aqui os Bárbaros de Elite Então vamos ver Se eles conseguem matar o Golem Rapidamente Ou se também demoram Olha lá Batendo eles tiram muita vida Rapaziada Muita vida mesmo Vamos ver se o Golem Consegue tirar algum dano da torre Ó Deu uma porrada Antes de ser destruído Primeira vez ali Vamos colocar aqui ó O Príncipe então rapaziada Vamos colocar o Príncipe Pra ver como os Bárbaros de Elite É Se, é Reagem contra o Príncipe Se eles conseguem matar Não Ó Fica difícil pro Príncipe hein rapaziada Porque a vida dele é muito forte Né irmãos Isso é normal Não tem como muito É Dizer que não né rapaziada Bom, vamos lá A gente agora vai saber Quem vai se dar melhor Os 4 Bárbaros Ou 2 Bárbaros de Elite Vamos lá Partiu Bom, vou colocar aqui Vou rodar aqui O meu deck Já rodei Consegui fazer ele rodar Então vamos colocar aqui Os 4 Bárbaros E aqui do outro lado Eu vou colocar 2 Bárbaros Rapaziada Então vamos lá Consegui colocar ali Então vamos ver agora Como vai ser essa batalha 2 Bárbaros Contra 4 Bárbaros Quem morre primeiro Ó lá A torre tá ajudando Aí não vale Aí não vale A torre tá ajudando ali no meio Mas você viu ali Que é meio que Pau a pau E aí Qual você prefere Os Bárbaros Ou os Bárbaros De Elite É isso aí rapaziada Espero que tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já mete o like Aqui cara E se você curtiu Não esqueça de deixar O seu like E esses dois vídeos Que estão aqui do lado São os dois últimos vídeos Do canal Se você não viu ainda Ou o Youtube Não entregou Já vai neles agora Já mete aquele like Fortalece comentando Embaixo Pra aparecer no momento Salve E esse botão Que tem aqui do lado É pra você se inscrever Agora mesmo Se você não é inscrito No canal Essa é a hora Clique aqui do lado Já se inscreve Pra não perder mais nada Novidades É aqui no canal Bruno Clash Fica ligado Que eu volto A qualquer momento Tamo junto Fui